Olá, meu nome é Natália Mello, sou psicóloga, e no aforismo 29 nós vamos falar sobre a sintomatologia do burnout. Antes de começar, se você já é inscrito no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe esse e os outros aforismos que vamos lançar. E na sintomatologia do burnout, nesse aforismo 29, nós vamos ter os seguintes fragmentos. No fragmento número 1, burnout, distinção entre estresse e doença. Fragmento número 2, sintomas reveladores, identificando o burnout. Fragmento número 3, da tensão ao trauma, burnout e a sua correlação com o transtorno do estresse pós-traumático. Fragmento número 4, ansiedade e depressão, as companheiras do burnout. Fragmento 5, escala ascendente, a crescente onda do burnout. E fragmento 6, diagnósticos e desafios, o caminho para identificar o burnout na clínica. Nesse fragmento número 1, até mesmo para contextualizar um pouquinho melhor o surgimento da doença, não no neoliberalismo, como nós estamos falando até aqui, mas sim, o surgimento da classificação da doença, é legal a gente entender como que o burnout está classificado nos principais manuais de saúde, que é o CID e o DSM. O DSM seria um catálogo de transtornos mentais, muito utilizados pelos psicólogos e psiquiatras. Já o CID é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O burnout não está classificado no DSM, então a gente não pode identificar ele dentro desse manual. Mas ele está dentro do CID, com a classificação, a partir do CID 11, na verdade, ele já é considerado uma doença ocupacional. E quais são os sintomas do burnout, segundo até mesmo o Ministério da Saúde? Histórico de alto grau de envolvimento com o trabalho, funções, profissões ou empreendimentos assumidos que costumam ter caráter de missão. Sentimento de exaustão emocional ou esvaziamento afetivo. Queixa de reação negativa, insensibilidade ou afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços ou cuidados. Queixa de sentimento de diminuição da competência do sucesso no trabalho. E desde 2019, a OMS classifica o burnout como uma doença ocupacional. Essa nova classificação foi muito importante, porque dessa forma as empresas podem se relacionar com o adoecimento dos seus trabalhadores. E na publicação do CID 11, em 2021, perdão, em 2022, o burnout inclusive adquiriu um novo código. Ele saiu da categoria de problemas com a organização e seu modo de vida e foi para uma categoria relacionada com o estresse ocupacional. Isso fez com que a conexão entre ambientes de trabalho e a síndrome de burnout fosse cada vez mais estabelecida. E dessa forma é entendido como esse ambiente problemático pode gerar colaboradores adoecidos. De acordo com a reportagem da UFF de 2023, depois dessa nova classificação, os casos classificados com burnout tiveram um crescimento de 70%. Então, essa nova classificação trouxe esses outros casos diagnosticados nesse momento. Isso não diz respeito somente a essa mudança de nomenclatura, mas também como os colaboradores estão adoecendo devido ao ambiente de trabalho cada vez mais desgastantes e estressores. Então, se antes era uma questão individual, agora também é uma questão empresarial. A UFF também evidencia que, apesar do OMS ter preconizado um novo código para o burnout, desde 1999, a legislação sanitária e previdenciária já reconhecia a doença como doença ocupacional. Então, aqui no Brasil, nós estamos falando de burnout, propriamente dito, desde 1999. A importância dessa nova classificação, ela indica um reconhecimento da legislação e também do próprio CID como responsabilidade do empregador, ou seja, ele é o maior responsável pelo adoecimento e é ele quem precisa fazer ações de remediação ou prevenção quando necessário. Caso isso não seja feito, ele é passível de punição pela justiça do trabalho. Importante eu também dizer que o burnout foi reconhecido como doença e assim caracterizado em 1974 pelo psicólogo Herbert Freundberger em caso de colapso mental ou resultante do excesso de trabalho. Então, ele percebeu que cada vez mais os colaboradores estavam desgastados. E não à toa que foi reconhecido em 1974. Vocês lembram do primeiro aforismo quando falamos sobre a estagnação econômica da década de 70 e como a recessão da década de 80 produziu a necessidade de aumentar a carga de trabalho para manter um estilo de vida norte-americano e capitalista? Então, foi dessa forma que a doença foi se construindo também dentro das clínicas psiquiátricas e da psicoterapia. No próximo fragmento, se você é sensível a conteúdos relacionados a estresse, a adoecimento mental, indico que você assista com muita cautela. Ou seja, eu coloco aqui um aviso de gatilho, porque no próximo fragmento nós vamos destrinchar de fato quais são os sintomas de burnout. Você sabia que o burnout foi reconhecido em 1974? Você sabia que a nossa legislação já prevê como doença ocupacional antes mesmo da OMS? Se você não sabia, comente aqui e vamos discutir cada vez mais sobre esse tema. Legenda Adriana Zanotto